Gente, a mula mulamba morreu, estou dizendo que ela morreu entalada no vaso, essa mula, ela fez um churrasco na sala e foi entosicada, que lástima, mula, 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 por que, por que, por que você morreu, eu nunca vou entender sabe, você era tão ridícula, era tão tosca, as pessoas aguardavam o seu surto e você, você demorava a surtar e, só o momento, muitas das vezes, as pessoas queriam colocar os seus memes, mas só tinham os memes antigos e ficavam aguardando por memes novos e você sempre dizia que iria comer uma barata, gente, essa é uma homenagem, sabe, a mula mulamba daqui do porto de santos e a mula, ela é como o mar, que sempre devolve a oferenda, e você mula, foi uma das oferendas que o mar devolveu para a terra, porque não suportou o seu mau hálito, o seu bafo de mula mulamba, mula, 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 aonde você está, mula mulamba, o seu cheiro é tão peculiar, mula, e quando você manda as pessoas lamberem o seu cuzão cheio de merda, isso é tão baixo nível, mula, mula, vai, vai pra bem longe, e não volte nunca mais, tchau, 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 tchau.